Fala galera do torcedores.com, tudo beleza? Eu sou o Pedro Costa e falo diretamente daqui do conforto da minha casa em São Sebastião, Distrito Federal e para fazer um aquecimento para a Copa do Mundo da Rússia 2018 eu resolvi trazer este grande confronto entre Brasil e Alemanha pois são duas seleções consideradas favoritas em tudo que disputa e porque tivemos, por exemplo, aquele 7x1 alemão na Copa do Mundo que rolou aqui no Brasil em 2014 mas também tivemos o Ronaldo Fenômeno destruindo o Oliver Kahn na final do Pentas de 2002 então eu resolvi fazer uma reedição desta grande partida no mundo virtual quem será que leva melhor? Tem camisa pesada hoje, tem Alemanha contra Brasil eu estou aqui, animado, curtindo a batida para mais esta transmissão do FIFA hoje tem seleção contra seleção, Caio começa o jogo, o Brasil já deu a saída vai passar o cruzamento de endereço certo Neymar com ela, vai para cima deles Neymar Gabriel Jesus Toni Kroos perdeu a posse de bola Felipe Coutinho Paulinho Gabriel Jesus parou Kroos opa aí, bola enfiada com açúcar foi falta, mas ele levou vantagem o árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir e com esse gol de Toni Kroos acabou seu primeiro tempo Brasil jogou bem foi melhor que a Alemanha que no primeiro tempo só fez o gol vamos para a segunda etapa hora de decidir por isso que é artilheiro em todos os lugares por onde passou a arrancada é boa e pode ser perigosa Felipe Coutinho pode guardar subiu de cabeça e é gol 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 Felipe Coutinho Neymar segura o moleque lá vem Neymar vai fazer o gol Williams olha lá gol gol Paulinho se ninguém chegar meu amigo você já sabe ele vai avançando Felipe Coutinho e o gol nessa dividida a bola sobrou Felipe Coutinho tem Miller Gomes olha o que ele está pronto Gomes Brandt Kimmich ótima posição para cruzar Kimmich jogou no primeiro pau dá para finalizar Brandt Kahn apita o juizão para encerrar a disputa Caio você que já jogou clássicos de vários lugares de vários países você sabe como é bom ganhar fim de partida aqui entre Brasil e Alemanha e teve vitória brasileira de virada por 3 a 1 os alemães abriram o placar com gol de Toni Kroos mas a virada brasileira veio com os gols de Gabriel Jesus William e Felipe Coutinho que foi considerado o melhor jogador em campo ao fim da partida e a nossa torcida a nossa esperança é que o Brasil possa jogar na vida real tão bem quanto foi nessa partida do mundo virtual e que possa trazer o hexacampeonato para casa espero que tenham gostado e até a próxima